Nas estreias de cinema deste final de semana, o suspense predomina nas telonas. Em A Casa dos Sonhos, Will, um bem-sucedido editor interpretado por Daniel Craig, deixa o emprego em Manhattan e se muda com a esposa e duas filhas para uma charmosa cidade da Nova Inglaterra. Mas à medida que eles vão se adaptando à nova vida, eles descobrem que a casa foi o local do assassinato de uma mãe e seus filhos. Ao investigar o caso, Will não sabe se está vendo fantasmas ou se o assassino está chegando perto demais da família. Em A Pele que Habito, Pedro Almodóvar se arrisca pela primeira vez em um filme de suspense. Antônio Bandeiras interpreta um cirurgião plástico que após a morte da mulher num acidente de carro, se interessa pela criação de uma pele artificial. Após 12 anos, ele consegue cultivar essa pele em laboratório. Mas a realização do sonho do médico se transforma em pesadelo para os pacientes. Em terror na água, um grupo de estudantes americanos visita um lindo lago, onde pretende viver um fim de semana se refrescando e se divertindo. Só que o sonho de felicidade se encerra quando eles descobrem que aquele pequeno paraíso azul é cercado por cruéis tubarões. O filme chega a Salonas em função 3B. O Black Eyed Peas fará o último show da banda antes de uma pausa de dois anos e a apresentação acontecerá aqui no Brasil, em Paulínia, no Festival SWU. Além do grupo americano, o Festival de Música e Sustentabilidade vai reunir 70 atrações nos dias 12 e 14 deste mês. E é o som de Black Eyed Peas que encerra o Gazeta News de hoje. Tenha um ótimo fim de tarde e um excelente final de semana.